Mateuzinho era um garoto curioso de 10 anos que vivia em uma pequena cidade do interior. Adorava explorar os arredores de sua casa, especialmente a floresta densa que ficava nos fundos do seu quintal. Certo dia, enquanto caminhava por uma trilha que ele mesmo havia criado, Mateuzinho avistou algo incomum, uma planta que ele nunca havia visto. A planta era diferente de qualquer outra, suas folhas eram de um verde vibrante com manchas vermelhas que pareciam brilhar sobre a luz do sol. No centro, uma grande flor roxa emitia um brilho leve. Fascinando, Mateuzinho decidiu levar a planta para casa, para quando acordar, toda vez admirar aquela obra da natureza. Com o passar dos dias, Mateuzinho notou que a planta parecia se comportar com um animal de estimação. Suas folhas se moviam levemente quando ele estava por perto, e a flor se inclinava em direção a sua voz. Ele então deu o nome de Flora. Começou a passar cada vez mais tempo com Flora, conversando com ela, cuidando, e até mesmo alimentando-a com insetos que encontrava no quintal. Flora parecia responder os cuidados de Mateuzinho. Crescia rapidamente e suas cores ficavam cada vez mais realçadas. Ele sentia uma conexão especial com a planta, algo que ele nunca havia sentido antes. Para ele, Flora era mais do que uma planta, era sua amiga. Entretanto, as coisas começaram a mudar de forma sutil. Mateuzinho notou que Flora parecia se mover durante a noite. Uma vez acordou com a sensação de que algo estava observando ele. E viu que a planta tinha se inclinado completamente em sua direção na cama. Ele ignorou suas preocupações, achando que estava apenas imaginando coisas. Uma noite, Mateuzinho acordou de um sono profundo, sentindo algo úmido e pegajoso em suas pernas. Ao olhar, viu que uma das folhas de Flora estava enrolada no seu tornozelo, apertando-o levemente. Assustado, ele puxou a perna e a folha se soltou. Mas, ao invés de se sentir aliviado, Mateuzinho ficou ainda mais perturbado. Nos dias seguintes, Flora parecia ainda mais viva e agressiva. As folhas se moviam com mais rapidez. E a planta parecia se alimentar de maiores insetos, que capturava sozinha. Mateus, porém, não conseguia se afastar daquela planta. Sentia-se atraído por ela, de uma forma que não conseguia explicar. Ele nunca havia visto uma planta desse tipo. Parecia que ela era aquelas plantas chamadas de planta carnívora. Que comem insetos, né, mano? Certa noite, enquanto todos na casa dormiam, Mateuzinho ouviu um sussurro vindo de Flora. Levantou-se da cama, ainda meio sonolento, e se aproximou da planta. As folhas se moveram rapidamente, prendendo seus braços e pernas. A Flora se abriu, revelando uma boca cheia de dentes afiados. Tentou gritar, mas estava paralisado de medo. Ela começou a envolver ele, cara. Suas folhas apertaram mais e mais. Ele sentiu a pressão aumentar, sua respiração ficando mais difícil. Em um último esforço, ele tentou se libertar, mas já era tarde. A planta o envolveu completamente e, em um ato final de horror, o engoliu. No dia seguinte, os pais de Mateuzinho acordaram e perceberam que ele não estava em sua cama. Procuraram por toda a casa e pelo quintal, mas não havia sinal dele. Apenas Flora, agora maior e mais vibrante do que nunca. A história de Mateuzinho e Flora tornou-se uma lenda local. Um aviso para as crianças que exploravam a floresta. Dizia que se você encontrasse uma planta estranha e bonita, deveria deixá-la lá onde estava. Pois ela poderia ser muito mais do que apenas uma plantinha inofensiva. E assim a floresta manteve o seu segredo sombrio, enquanto Flora continuava a crescer, esperando pacientemente por sua próxima vítima.